Falamos em Teresina, né? E agora vamos falar das duas juntos, porque a Ponte Metálica, que liga Teresina Timon, Timon Teresina, ela tá apresentando aí umas rachaduras, um telespectador me mandou as imagens, passei pela nossa produção, e o Francisco Filho, nosso repórter, durante o período da tarde, foi lá pra constatar, pra mostrar de perto pra você essa situação. É grave ou não é? Quem vai dizer são as autoridades que devem ir por lá pra fazer aí uma certa vistoria, uma vistoria bem feita. Então é o que a gente espera. E o Francisco Filho traz detalhes da situação ali da Ponte Metálica. Desta vez a nossa equipe de reportagem veio até a Avenida Maranhão, aqui próximo à Matinha, região centro-norte de Teresina, e nós estamos aqui debaixo da Ponte Metálica, uma das mais antigas do estado do Piauí, que tem uma história belíssima. Só que a história vai ser para uma outra ocasião, que nós vamos mostrar agora. Então o espectador mandou pra gente um vídeo. Aqui, ó, essa situação. Aqui, ó, essa é a base aqui da sustenta, coluna da ponte. Olha aqui, ó, olha aqui, olha a situação. Aqui, ó, tá vendo isso? Não vou mexer mais pra não danificar mais. Olha aí, ó, são formigas, copins, estão destruindo o tempo também. Olha a quantidade de formiga que saiu desse pedaço do que era um cimento, né, que fazia a base. Tá ferrugem, né, aqui, ó, é só tocar, ó, que quebra, ó, tá vendo? Sem contar que as pessoas com situação de rua, eles acabam vindo para cá, para dormir, se abrigarem, usarem drogas, né, que há muitas fezes humanas também. Aqui tá com esse problema. Enfim, nossa equipe veio aqui, estamos mostrando essa situação e agora, é, alertar as autoridades para que eles possam vir aqui e ver o que podem fazer. Né, uma reestrutura aqui das bases. Porque vocês viram, né, só foi tocar, ó, tava quebrando tudo, ó. E aqui, essa ponte, que é uma das mais importantes, o tráfico intenso o dia todo, que liga a cidade de Teresina, a cidade maranhense de Timon, está passando por essa situação. Lembrando, um telespectador da Aldia TV passou por aqui, viu essa situação, mandou um vídeo e nós viemos aqui conferir de perto. Ok, então tá aí pra você, né, essa situação aí da ponte metálica, é como conversávamos aqui, assistindo a matéria com Eliezer, com Chico, a base de uma ponte dessa, ela é bastante profunda, mas não custa nada saber o porquê, o motivo, né, Porque, além da base ali, o cimento da base está rachando, né, tem também os velhos galhões de base ali que estão todos enferrujados. Então, é, é, e a gente sempre vê, a gente que anda muito em Timon, você também, nosso espectador que anda muito em Timon, é, você observa que tá sempre em, em, em constante revista, os trilhos. Sim. A parte de cima. Então, tem que ser feito também, né, uma vistoria aí na parte de baixo.